Ministro, já está na linha a rádio Equatorial FM de Macapá, do Amapá, onde está Ana Girlene. Bom dia, Ana. Bom dia, bom dia, ministro, bom dia a todos que nos ouvem. Ministro, por coincidência, ontem aconteceu aqui no Amapá a conferência estadual, que faz uma etapa de organização da consulcial que acontecerá agora no mês de maio. O Estado do Amapá ontem focou essas discussões justamente sobre a necessidade de maior transparência e controle social dos gastos públicos, ainda mais nesse momento que a gente vê muito acentuado em todo o país um debate sobre corrupção, os mecanismos de desvio do dinheiro público. Qual a sua expectativa, ministro, o que vai acontecer com o país a partir da realização dessa primeira conferência nacional? Mas como é que nós podemos criar mecanismos, pelo menos para dificultar a ocorrência de corrupção? Bom dia. Bom dia, Ana. A sua pergunta é muito pertinente e abrangente. É claro que eu não vou poder aqui, em poucos minutos, dizer tudo o que nós esperamos e que nós temos certeza que o Brasil ganhará com o aporte das sugestões que virão de milhares. No total, aliás, nós imaginamos que as conferências vão mobilizar, no total, perto de um milhão de pessoas. Se considerarmos que já fizemos 2.750 conferências em nível municipal, ou melhor, envolvendo municípios, foram 1.200 em municípios e algumas envolvendo vários municípios. Além disso, outras conferências livres, outras conferências virtuais. Agora, estamos realizando as estaduais. Hoje e amanhã, nós temos na Bahia, no Pará, em São Paulo, em Alagoas, as conferências estaduais. E no final de tudo isso, tudo isso vai convergir para a conferência nacional, como você bem mostrou, no dia 18 a 20 de maio, aqui em Brasília. A ideia é que as sugestões da população devam produzir novas formas, novos instrumentos, novos meios de participação, de estímulo à participação dos cidadãos, novas formas de habilitar o cidadão a fiscalizar diretamente também a aplicação do dinheiro público, além de formular denúncias, como hoje já são formuladas, a centenas e milhares de denúncias que a controladoria recebe, que a Polícia Federal e o Ministério Público recebem, e que têm mobilizado as instituições brasileiras para combater a corrupção, de uma forma nunca vista antes. Essa é que é a realidade. Ou seja, as instituições mostram que estão funcionando, que estão aí para isso, e a população é a grande parceira nessa batalha, que é do mundo inteiro contra a corrupção e os desmandos. Nós esperamos que a Consocial vai acrescentar novas formas e novos instrumentos para isso.